Fala galera, aqui é o Malta com mais um vídeo de last day do nosso conto começando em 06. Galerinha, galerinha, estamos aí em época agora de falar do laboratório, né, com isso de montar o drone aí, sei que quem não invadiu o laboratório agora ficou preocupado em ter que invadir, tá? Já fiz a invasão de todos os setores do Alderman, o outro protocolo ativado na minha conta principal, tá aí no canal, tá? Volte nos vídeos atrás aí, caso queira ver completo, já fiz um vídeo nesta série dando dicas aí de tudo do laboratório e agora a gente vai pôr na prática aqui nessa conta aqui, tá? No momento da gravação desse vídeo está rolando aqui o evento do laboratório, aonde eu ganho um ponto de temporada ali matando zumbis, avançando setores, causando dano, tá? O dano causado da equalizadora resultado é aumentado em 25% do laboratório, que aquela arma da Genesis está ali, eu não vou usar ela, né, porque é só no protocolo ativado e a gente tem chance de obter polímero e peças de arma matando zumbis, tá? Isso aí é muito bom para esta conta. Vamos entrar aqui, se eu não me engano é a primeira vez que eu estou entrando aqui nesta conta, eu não me lembro se eu entrei aqui, se eu entrei realmente eu não me lembro, então não me lembro, vamos ver aqui como que tá, ó, o que que vai acontecer, ó, aqui tá de boa, tá de boa aqui, né, e aqui eu já expliquei para vocês, tá? Tudo aí, né, então eu não vou ficar, é, e tal, eu não trouxe machadinha de ferro ali, galera, eu preciso de machadinha de ferro aqui, ó, para quebrar esses trenzinhos, o gerador aqui, ó, ó, aí o gerador já tá até carregado, meu gerador tá carregado, galera, ó, fiz machadinha para quebrar, então é que eu vim ali com os itens para carregar o gerador, só que ele já está carregado, né, que era cenoura, frutinhas ali, então eu vou colocar elas ali na minha motoca aí, então galera, estamos aqui no segundo andar, né, e a gente tá com umas arminhas aqui que a gente vai ver se vai funcionar, eu vou começar aqui com cenoura, apesar que cenoura não é muito adequado usar, não vou usar as moedinhas daqui, então eu vou ter que escolher uma dessas habilidades que vai aparecer, e já apareceu logo a agilidade maravilha, que eu vou esquivar dos inimigos ali, tá, ó, ó, vamos lá, vamos lá, ó, ó, cuidado com esse bichão que cospe, ó, e pegou o cuspe, esse cuspe arregaça um pouco da minha roupa, tá, então, ó, ó, fui mexer no fone e o bichão gritou, agora ele gritou de novo, ó, e o cara ali tá limpando, galera, o cara ali limpando, tem uma habilidade que você pega que ele limpa e ele mata um zumbi, pegamos aí, ó, já um polímero pra nós é muito bom, né, ó, o bom quanto pega essa habilidade, galera, é que os zumbis dificilmente te acertam a porrada, e isso ajuda demais, ó, só que o cuspe daqui a camada ali regaçou a minha armadura, e eu não tenho habilidade daqui não, tô aqui construindo essa habilidade, galera, então, ó, 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 eita, 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 deixa eu arrumar aqui meu áudio aqui no meu vidro, beleza, e aqui, ó, já vai, não vou nem guardar armas aqui, eu tô cheio de armas pra reciclar, então vou gastar essas armas aqui até o último pingo, tá, até o último pingo aí, ó, peças originais também aí do evento, tá, que tá rolando aí, então, vamos, deixa eu pôr outra, vou pôr uma M16 aqui, ó, porque essa parte aqui, os zumbis, é meio chato, ó, e o veneno ali, ó, vai pegando aquela parte preta ali da minha vida, é que eu não posso encher ela mais, tá, até esse veneno ali sumir, aquele veneno ali sumir, ó, de boa, e o que eu gosto de fazer, ó, como a M16 é mais forte que a shot aqui, né, mais rápida, eu uso ela se tiver muito zumbi, zumbi muito forte, tem um só, eu puxo outra, tá, mais ou menos assim que eu faço, né, e aqui a gente não precisa de correr igual no banque bravo, então você pode usar umas armas mais fracas, só que vai demorar mais, né, também, ó, 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 vem um tanto de zumbi, ó, ó, e aqui o cuspidor, ó, ó, fazer o máximo possível pra que o cuspidor não te pegar, tá, no cuspe dele, ó, ó, ele vou até parar aqui pra matar, ele é o outro grandão entrando na frente, aí eu tenho que matar o astro, o astro, ele vai cuspir, ele vai cuspir, beleza, ele não cuspiu, então tô de boa, ó, quando o gritão grita e tem outro perto, é chato, que o outro pode bater, mas quando tiver só ele, e o grit dele pegar, não vai fazer diferença nenhuma aí, ó, ó, beleza, 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 galera, beleza, 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 então vamos continuar, vamos continuar, vou continuar, ó, aí, 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 nossa, cuspiu, cuspiu, bicho feio, ó, olha que eu cuspei de novo, não, eu acho que eu acho que o cuspidor não me pegou, tá, o cuspidor não me pegou, isso aí é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, aí não deixa eu lutear, e enquanto esse veneno sair, não deixa eu lutear, ó, vai, sai veneno, sai veneno, sai veneno aí, vamos descer uma arma pra cá e vamos abrir ali, ó, e vamos pegar mangueirinha, isso aqui vai me dar o quê? um álcool, me deu um álcool, então vou continuar, vou continuar, aqui embaixo tem zumbi, o que acontece? Igual essa sala aqui, ó, tem o zumbi, mas não tem loot, por que que eu vou matar ele? Pra quê, galera? Pra pegar o cartãozinho que eu espero que ele drope, né, ó, 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 peguei esse cartãozinho aí pra gente abrir as caixas lá de cima, as caixas lá de cima vêm top, galera, as caixinhas vêm top, ó, aí, ó, nossa senhora, nossa senhora, ó, sai fora, sai fora, sai fora, aqui, galera, é difícil falar um modo econômico, tá, o modo econômico aqui é, não tem como, tem que gastar arma, né, com arma branca aqui, você tá lascado, lascado, ó, pelo menos aí, ó, tá vindo o hitz do evento, tem, ó, maravilha, ó, bloquizinho aqui rolando, ó, então essa aqui, galera, é a melhor habilidade que você pode pegar aí no laboratório, tá, essa de agilidade, tá, ó, pra você ver, ó, eles erram muito golpes, se não fosse isso, eu tava tendo que encher minha vida toda hora e provavelmente já estaria perto de morrer, né, ó, ó, Ah, não, ó, não, ó, ó, não, ó, beleza, 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 então vamos aí, ó, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, aqui vai vir um chefe, né, o chefe, essa habilidade não funciona, ele vai me bater e tomar um pouco aqui, ataduras, tá, vamos, vamos que vamos, vamos, que vamos, vamos torcer pra gente conseguir passar, tá, ó, 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 pera aí, eu tenho que concluir? Mas por quê? Porque ele tá pedindo pra me concluir. Agora nem eu entendi. Porque ele tá pedindo pra me concluir o negócio, pessoal. Tá doido? Não vai deixar eu enfrentar o boss, não? Então vamos trocar aqui, ó. Ó, vamos que vamos. Vamos, vamos. Abrindo, abrindo, abrindo aí. Ó. Sai fora, seus bichos feios. Sai fora, seus bichos feios. Ai, 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 ai. Vamos aí, ó. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Ó, 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 esse aqui já vai morrer. Ó, vamos lá. Vai bater o tanto que você quiser. Vai bater o tanto que você quiser. Vem, 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 vem. Quem mais, quem mais, quem mais? Ó, o bichão ali já cuspindo. Nossa senhora. Ó, ó, ai, ai, ai. Cospi não, cospi não. Hum, ele vai cuspir. Vem aqui, ele vai cuspir. Ele vai também cuspir. Ai, sabia? Ainda bem, fui pro lado na hora certa. Fui pro ladinho na hora certa, galera. Ah, tá brinquedo, não. Ah, para de cuspir esse trem chato aí, né? Ó, e a habilidade de esquivar, galera, ela não funciona em esses venenos, né? Veneninho, ele continua me atacando. Ó, o cuspidor ali, ó. Deixa eu me afastar aqui, ó. Aí, ó. Ele já ia cuspir, ó. Ele tá querendo cuspir, ó. Eu tenho que ir pro lado dele, ó. Aí, ó. Tem que ficar rodeando, galera. Tem que ficar rodeando ele aí, ó. Ó, opa. Gritão, gritão. Senão ele rasga a minha armadura. Aí, ó. Aí, assim, ó. Só rodear, ó. Aí fica de boa. Agora é só eu e tu, gritão. Eu e tu, tu e eu. Ó. Ai. Beleza. Pega aí, ó. Mais polímero de carbono, galera. Completamos uma missão ali. Ó. E bora que bora que bora. Bora que bora que bora. Ó, ó. Cuspão. Ha, ha, ha. Ah, cuspão. Hoje eu tô atento. Hoje eu tô atento. Ó, tô até rodeando aqui, ó. Se ele cuspir, é mais fácil de eu fugir, hein? Acabou, 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 acabou. Aí sacaneou, né? Aí sacaneou, né? Sacaneou, né? Ha, 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 ha. Então vamos, ó. Enchendo, enchendo, enchendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Beleza. Mais quatro cartãozinhos aí, né? Agora eu não sei por que o bichinho ali não quer deixar passar o boss, galera. Ó. Deixa eu ver se vai deixar ele lá. Não entendi por que não. Deixa eu ver se a porta vai abrir agora. Aí a porta vai abrir, ó. Tive que matar eles todos antes, mas peraí, ó. Já tô sofrendo veneno. O negócio nem começou. Nem começou, galera. Deixa eu passar aquele veneno ali. Beleza. Vamos lá. Vou tentar trocar essa armadura aqui. E partiu, boss. Lembrando, galera, ó. Ele vai bater aqui, ó. Você desvia pro lado. Tem que trazer ele mais pro meio, tá? E na hora que vier os bichinhos verdes, tem que matar os bichinhos verdes. Se o bichinho verde encostar nele, ele mata a gente em um golpe, tá? Você pode estar com o que for que ele vai te matar. Se ele só vê bichinho vermelho, então é só escapar que eles vão tentar te explodir, né? Aí tem que ficar de olho nos verdes. Tem que ficar de olho nos verdes. Ai, 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 ai. Tô muito perto e foi difícil. Ó. Soltou só um ali. Agora deve ser o verde, ó. Vou até colocar no alto aqui, ó. E vou pegar uma outra arma. Vai, tira aqui, tira, 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 tira. E você, tira, tira. Aí, aquele verde ali não pode chegar no chefe de jeito nenhum. Ó. Aí, aí, o verde tá ali, o verde tá em cima, ó. Aí, deixa eu sair desse aqui. Vai, 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 vai. Detona o verde. Aí, beleza. Nossa senhora. E eu fiquei olhando pro verdinho e esqueci de olhar pra minha vida. Ó, ó, ó. Ó o verdinho vindo, ó o verdinho vindo. O verdinho vindo. O verde vindo. Vai detona o verdinho. Embaixo deve ser verde também, ó. Aqui tá vindo devagar, ó. Ai, 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 ai. Beleza. Ah, 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 opa, opa, opa. Deixa eu colocar no alto aqui, puxar mais uma arma, puxar a cura ali pra mim. E tem outro verdinho vindo aqui. Eu devo dar no verdinho, deve dar no verdinho. Beleza, beleza. Tem que tirar ele do buraco dele. Se a gente tiver perto do buraco, o verdinho sair dali, vai chegar nele rapidão. Ó, 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 ai, 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 ai. Nossa, eu não quero ser ele não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Detonava, detonava, detonava. Não sou, sai de perto, sai de perto. E não sou, senhora. Não sou, senhora. Vai, vai, essa arma tá falhando, a arma tá falhando. Detonamos, galera. E ganhamos aí a holograma no chefe. Aí, galera. Prêmiozinho aí. Da hora do, da hora demais, né? Da hora do, da hora, tá? Não consigo entrar na sala ali ainda, galera, porque eu não tenho o cartãozinho, tá? O que que eu vou fazer? Vou até na minha base, vou lá colocar esse holograma. Ih, vai, vai. Vou colocar esse holograma aí, porque eu quero mostrar pra vocês, galera, o prêmiozinho top que você pega aqui no laboratório. Então, galera, chegando aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Onde que eu vou pôr? Acho que eu vou pôr ele por aqui, por enquanto, ó. Vou aqui usar e coloque aqui, ó. Ó, e ele fica aí, galera, ó, ó, girando, 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 girando. Vamos dar um print aqui. Aê, 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 galerinha. Então, finalizando uma parte aí, eu vou fazer todas as partes do laboratório nessa conta aí, tá? Então vai sair no decorrer dos dias. Fique ligado, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.